Gente, vocês precisam ver como a professora de português se veste Completamente sem noção Um alto total Não, na boa Como é que ela quer me ensinar a conjugar berro Se ela não sabe nem combinar uma roupa? Sério, sério Ela usa roupas tão antigas, mas tão antigas Que às vezes ela acha que ela está me dando uma aula de história E uma bolsa Ela tem uma bolsa, que aquilo deve ser no tempo de Dom Pedro Aí já viu, né? Eu fico pensando que sou um modelito Nem eu digo na aula Resultado, ela só me dá uma data vermelha Às vezes, dá vontade de virar pra ela e falar Hello, vermelho, tá fora de moda